Bom dia a todos aí, pessoal. Bem-vindos. Boa noite a todos. É um webinar para evento aí do primeiro encontro brasileiro de editores de entomologia, que ocorrerá dia 15 e 16 de julho. Inclusive, nós já batemos, superamos a meta de inscrições, que era de 350. Hoje nós temos 360, com a possibilidade de chegar a 400 inscrições. Então, como parte do evento, a gente preparou nesse mês de junho, webinars, né, com diversos pesquisadores. E hoje nós temos aí a presença brilhante do meu co-orientador de doutorado, o professor Antônio Maê Nunes. O professor Antônio Maê, ele é licenciado em ciências biológicas, ele é mestre em entomologia pela Universidade de Viçosa e doutor em ciências biológicas pela Universidade de Simão Bolívar. Atualmente, ele é professor associado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eleciona sistemática filogenética, né, na pós-graduação e na graduação, e zoologia dos invertebrados. Três, a artrópoda desenvolve pesquisa sobre formigas, com ênfase na taxonomia dos grupos recentes, atuando principalmente nos seguintes temas. Nomenclatura, sistemática, especialmente da tribo Atini, e uso de bi-indicadores. Lembrando a todos que esse webinar está sendo gravado, e depois ele vai ficar disponível no YouTube e disponível no site do evento. Professor Maíra, eu queria agradecer a presença do senhor, seja muito bem-vindo. As suas contribuições sempre são muito pontuais, muito fortes, no sentido de contribuir, né, forte não no sentido de desagregar, mas no sentido de agregar. A gente já tem uma longa amizade até antes da orientação, e eu fico muito feliz e zonjeado pelo senhor ter aceito esse convite. Então, fique à vontade, a gente vai interagindo aqui, eu vou, de vez em quando, fazer algumas perguntas, ler perguntas aqui do pessoal que vai estar fazendo aqui no chat, pode ficar despreocupado, que o chat eu vou estar lendo e repassando para o senhor. Muito obrigado e fique à vontade. Boa noite, então, inicialmente para todos. Eu estou muito honrado pelo convite, e é um prazer muito grande também, o Ian, estar aqui, né, e para a gente bater esse papo, como você já tinha comentado comigo, que seria um bate-papo. Bom, assim, essa questão, né, que é o tema que está no nosso webinar, que é com relação a essa questão de publicações em taxonomia, é um tema que me agrada muito. A taxonomia é o que eu me iniciei como pesquisador, né, nessa área de taxonomia. Ultimamente eu tenho atuado menos na área de uso de bioindicadores, e, na verdade, tive os últimos anos envolvido com a parte administrativa lá do Instituto Antigo de Biologia, que agora chama Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Rural, e eu estou um pouco afastado das publicações, a não ser como colaborador de alguns trabalhos, inclusive do professor Fábio, que aqui se encontra também, né, brilhantando essa plateia diante de tanta gente, que eu já agradeço o interesse, né, das pessoas estarem aqui para participar desse nosso encontro. E, assim, a minha área de atuação na parte do magistério, ela já vem de longa data. E, assim, bem antes da Rural, eu já era professor, fui professor de ensino fundamental, tinha habilitação para o ensino médio, mas eu fazia opção pelo ensino fundamental, na época chamava Primeiro Grau, e a minha carreira foi, né, iniciada lá com o professor Cincinato Gonçalves, no Museu Nacional, que foi professor da Rural, né, mas ele estava, na época, retirado do... já tinha se aposentado, estava como professor emérito no Museu Nacional, foi onde eu comecei a trabalhar com o professor Cincinato, e ele me iniciou, então, na taxonomia. E o nosso projeto era trabalhar com imenópteros, mas quando ele me perguntou que tipo de imenóptero eu queria trabalhar, ele falou, professor, o senhor que manda, o senhor vai falar, qual é o imenóptero que nós vamos trabalhar? Ele falou, nós vamos arrumar a coleção toda. Mas a parte de pesquisa, você tem o interesse? Eu falei, eu já sabia, né, que ele era especialista em formiga, eu falei, mas o senhor não é especialista em formiga? Aí ele falou, não é dizem que eu sou especialista em formiga, eu sou professor de entomologia, um agrônomo. Eu falei, eu gostaria de trabalhar com formiga. Aí comecei, né, com ele, ele ficou muito feliz, né, por eu querer trabalhar com formiga, e estou, desde a década de 80, início dos anos 80, nessa, tive essa formação, um professor Cincinato, e a minha formação foi, na época, né, a gente estava assim, já existia a sistemática filogenética, mas no Brasil isso estava apenas começando, início dos anos 80, foi a ideia, as ideias, né, de sistemática filogenética vieram por, através do professor Nelson Bernardes, e do professor Nelson Papávera, os dois Nelson, né, que trouxeram, primeiro, né, as ideias da sistemática filogenética, e o professor Cincinato era um taxônomo tradicional, como eu me considero também um taxônomo bem tradicional, né, apesar de ser professor de sistemática filogenética, eu me dedico bastante à parte da taxonomia tradicional. E, pegando esse viés, né, dessa questão da, de como eu me, como eu trabalho, né, e até em função da minha formação, mesmo sendo biólogo, hoje eu tenho alguma experiência com sistemática filogenética, mas, na minha aula de sistemática filogenética, eu falo sobre essa questão da taxonomia, né, e a primeira pergunta que eu faço, e deixo aqui, né, os presentes refletirem, o que que é taxonomia? Só pergunta, assim, taxonomia, as pessoas têm muita, é, assim, uma ideia, cada um tem meio uma ideia sobre o que é taxonomia, parece que é uma coisa muito elementar, ah, mas, claro, você vai falar que taxonomia é a ciência das classificações biológicas, é, eu, é, tenho, né, na, lá na Rural, a missão de dar aula sobre sistemática filogenética, e tem uma outra disciplina, que eu não sou responsável, que é de outro grupo, né, de outros professores que fazem essa disciplina lá na biologia, que é a taxonomia e nomenclatura, então eu fico naquele dilema, né, eu acho estranho, porque a taxonomia e nomenclatura na nossa grade é uma disciplina é, optativa, e a sistemática filogenética é obrigatória, mas não fui eu que criei isso, eu sou de opinião que se a taxonomia é, se a sistemática é obrigatória, a taxonomia deveria ser obrigatória também, e mais, seria um pré-requisito da sistemática, e aí a gente começa a levar aqui para o lado do que a gente pode pensar, né, a gente começar a tentar aqui interagir um pouco com os participantes desse webinar, é, taxonomia e sistemática, isso é a mesma coisa, ou seja, taxonomia e sistemática são sinônimos, e aí tem gente que sim, que vai dizer assim, taxonomia e sistemática são sinônimos, mas é a mesma coisa, você pode chamar de taxonomia ou pode chamar de sistemática, bom, se você olhar o dicionário, pelo menos o dicionário que eu uso mais, que é o meu dicionário de estimação, que ainda é o Aurélio, eu sei que tem dicionários muito mais, hoje, vamos dizer, populares, mais preferidos, no dicionário do Aurélio, diz que em taxonomia, que taxonomia é a sistemática, não com essas palavras, mas mais ou menos isso, você vai lá em sistemática, diz que sistemática e taxonomia, onde eu chego à conclusão que para Aurélio, sistemática e taxonomia são sinônimos, porém existe um sutil, uma sutil diferença no que é taxonomia e o que é sistemática, no meu entender, e eu sempre falo isso para os meus alunos, não impondo, obviamente, se você pensar em termos de classificação biológica, ambos têm essa interface, tanto a taxonomia, dita até tradicional, quanto a sistemática, e aí dizemos sistemática filogenética ou cladística, elas têm uma função de classificação, porém são níveis de trabalho de classificação que são diferentes, então, por exemplo, a taxonomia, quando a gente faz taxonomia, a gente trata de questões nomenclaturais, nomear, ver se o nome que existe é sinônimo de algum, e quando a gente faz taxonomia, que é o primeiro nível do trabalho de classificação, que a gente chama de taxonomia alfa, a gente faz as descrições e isso dos taxos, e as revisões ditas taxonômicas, exatamente para checar nomenclaturalmente aquele grupo que a gente está estudando. Já a sistemática filogenética, que muitos chamam de cladística, a sistemática filogenética trata das questões mais ligadas ao grau de parentesco. Isso não quer dizer que a taxonomia, mesmo a tradicional, os taxonomos tradicionais não acabam dizendo algo sobre, algo de parentesco. Ah, essa espécie é mais parecida, quando você fala isso, a espécie é mais parecida com outra, de certa forma, é de uma maneira subjetiva dizer que aquela espécie é mais parente da outra. Porém, a sistemática filogenética, ela usa de determinadas características que são compartilhadas entre os taxons, entre as espécies, os gêneros, as famílias, para falar em proximidade evolutiva, logo, relação de parentesco. basicamente é isso. E, assim, isso na minha cabeça, isso não é consenso, porque, como eu falei anteriormente, existem opiniões diferentes, óbvio, né? Tem gente que acha que... Ah, isso é a mesma coisa. Inclusive, tem uma obra que marca o que a gente chama de sistemática moderna, que é o Sistema Naturi de Lineu, que tem o nome de sistema, que para animais, e vamos falar aqui, vou focar mais a minha experiência com animais, e particularmente minha experiência com formigas, o Sistema Naturi foi publicado em 1858, onde o Lineu lançou as bases do que, hoje, já bastante modificado pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, mas a base disso vem lá de Lineu em 1758 para os animais. Para botânicos é um pouco antes disso. Então, essa obra chama Sistema Naturi. Aí vem essa ideia de sistemática. O termo taxonomia vem um pouco depois. Bom, mas isso é pormenor que a gente pode deixar de lado um pouco, porque a gente tem que, assim, mas o que que a taxonomia nos traz, né, para muitos, principalmente os leigos, tem aquela ideia de que taxonomia é uma é uma prática, a prática da taxonomia é você ficar decorando o nome científico. Aí, tá, todo mundo sabe o Homo sapiens, é fácil, né? Ah, tem o Pantroglodites, que é o chimpanzé. Ah, tem o primo dele, próximo, Pampaniscos, que é o Bonobo, e é por aí vai. As pessoas acham que que é isso, né? A gente ficar decorando o nome científico e a gente ficar recitando esses nomes. Então, mas não é bem isso a taxonomia, né? A taxonomia se usa de uma nomenclatura científica e é a maneira que a gente tem de ser, e isso foi a grande sacada do Linneu, é a maneira que a gente tem de se comunicar, naturalistas da época, vivendo em países diferentes e falando até idiomas diferentes, começaram a falar uma linguagem única com relação aos organismos que eles estudavam. Então, isso foi uma primeira, uma primeira grande sacada da gente poder falar, né? Falar para um alemão em português, ele não vai entender nada, mas se eu falar o nome científico corretamente, ele vai saber do que que eu estou falando, se ele é daquela área de estudo que você está. E uma outra questão é a questão de estabilidade de nomes, a gente usar o mesmo nome, esse nome ser universalmente usado e isso, então, fizeram uma, o Linneu fez uma ruptura, com tudo que tinha sido descrito até aquele momento, então, tudo foi abandonado e ali, do sistema Natura e para, em 1750, para animais, é o marco zero de toda a nomenclatura que a gente tem, que chegamos hoje, estamos chegando quase com 2 milhões de seres vivos, né? E, de animais, agora, eu acho que é uma coisa assim, um milhão e tanto, e, essa, essa nomenclatura, ela, ela é bastante estável, e você, ah, mas então, é só para botar, tá, que só, se preocupa, para botar nome, né? E aí, não, não dizendo que isso é menos importante para a questão da biodiversidade, né? A gente vai descobrindo a biodiversidade conforme nós vamos descrevendo essa biodiversidade, né? E aí, então, aí nós estamos falando do todo, não só de animais, desculpa, mas, tem uma questão da taxonomia que é muito importante, que hoje está em bastante discussão, né? As propostas novas de modernizar a taxonomia, uma das coisas mais importantes que eu vejo da taxonomia é a indexação do conhecimento. Então, se você hoje, com essas ferramentas que nós temos da internet, se você botar um nome no Google, escreve lá um nome científico, você recupera um monte de informação, informação, normalmente mais recente, né? De publicações, então, você tem como pesquisar e resgatar informação sobre os organismos e aí, formigas, macacos, plantas, enfim, o que você quiser através dessa nomenclatura científica. Então, um dos grandes problemas que eu vejo hoje é da gente criar um novo sistema, né? Que aí existe a possibilidade de um determinado momento, antes de 1750, o sistema era diferente, o Linneu revolucionou e depois de 200 e blau, né? De anos, como é que vai ser agora? E se criarem um novo sistema, a gente não vai poder resistir a isso, porque é modernização, né? Mas aí, como é que nós vamos indexar esse conhecimento, a gente tem que ter essa preocupação, né? Que está acumulado com base numa nomenclatura científica que vem lá de 1758 para animais. Então, é bastante, complicada. E aí, a gente fala da importância, né? Da taxonomia, né? A pergunta que não quer falar, e aí, tem importância? Eu acho que a taxonomia não é uma questão de moda, não é? E muitas coisas na área de ciências naturais, elas passam por tipo um modismo. E não é uma questão, no meu entender, de modismo, né? A taxonomia. A taxonomia, no momento, ainda é bastante necessária e eu sou suficientemente, acho que esclarecido para aceitar que possa vir um sistema em substituição. E aí, a gente entra na questão lá da filogenômica, hoje, então, tem a discussão entre usamos morfologia ou vamos usar o DNA. Então, muito está se fazendo em termos de DNA, muitas propostas que foram feitas com base em morfologia de propostas de classificação foram alteradas, às vezes, drasticamente, com relação a pesquisa agora da visão do reclassificar é feita com DNA e, enfim, vamos ver, estamos nesse momento, né? De modernização da taxonomia, mas eu ainda continuo bastante apegado à morfologia, né? No laboratório, eu não tenho condição também de extrair DNA, de fazer sequência de DNA, então, eu sigo trabalhando na taxonomia tradicional. E, para encerrar esse meu primeiro momento que eu queria dizer, para a gente começar, então, a poder ouvir as perguntas das pessoas, né? Que estão aqui participando, eu anotei uma, só se me permitirem, o doutor Carlos Eduardo de Matos Bicudo, é o editor da Flora Ficológica do Estado de São Paulo, é um pesquisador, ele é lotado do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, e ele escreveu um editorial que já vai tempo, em 2004, ele escreveu isso na biota neotrópica, e se me permitem, para usar as palavras dele exatamente como ele, como ele falou, para a gente começar, ver se começa a discussão aqui, ele escreveu o seguinte, taxonomia é a ciência da identificação, talvez a mais velha de todas as ciências, pois nasceu com um homem, mas com toda certeza a mais necessária, entretanto, paradoxalmente, é a menos valorizada de todas as ciências, diz-se, inclusive, que já está um tanto fora de moda. Fazer taxonomia é pouco, no entender da maioria das agências de fomento à pesquisa em nível mundial, e pasmem, até dos próprios cientistas. Estimular estudantes a enveredar pela taxonomia vem se tornando, a cada dia, uma tarefa mais e mais árdua e pouco compensadora. isso é só o primeiro parágrafo, esse editorial está em 2004, no volume 4 da Biota Neotrópica, se botar lá Carlos Bicudo no Google, a gente tem esse PDF, dá para baixar esse PDF, e aí ele continua, não vou continuar aqui com o texto dele, mas eu acho que esse início do editorial que ele publicou na Biota Neotrópica, nos mostra bem a crise que a gente vive, a tal crise taxonômica, apesar de ter no início dos anos 2000 uma iniciativa mundial chamada Agenda 2000, em que havia uma grande preocupação com a biodiversidade, e se não tiver taxônomo, como é que a gente vai descrever a biodiversidade? e seja ela descrita de que forma, normalmente os nomes ainda são indexados a um nome científico, ele é ligado a um exemplar de um grupo lá, qualquer, planta, animais, que isso é depositado numa coleção e aquele nome fica, então, unido aquele espécimo, aquele exemplar que a gente chama de tipo da espécie. Então, se a gente for parar para pensar aqui, como que vai ser essa questão do DNA, vão fazer, muitos tipos se perderam, vão perder algo de informação, e se a gente tiver que tirar a DNA com base em algum nome científico, esses exemplares vão ter que continuar sendo preservados, porque a morfologia, a gente sabe que, obviamente, é fruto dos genes, isso já lá depois do Mendel, a gente começou a descobrir isso, disse que se o Darwin soubesse o que o Mendel descobriu depois que ele publicou sobre a origem das espécies, sobre a origem das espécies, seria melhor do que a teoria dele, seria melhor, a teoria da seleção natural, ele explicaria melhor, porque ele não sabia o que que tinha, ele sabia que tinha algo dentro, mas não sabia explicar, e aí o Mendel, mais uns anos depois, veio com as leis dele sobre a genética, e aí, assim, eu continuo tentando fazer meu trabalho de morfologia, colaborando, na medida do possível, a gente está vivendo uma crise mundial, e particularmente uma crise no país, que já vem se arrastando há alguns anos, cada vez mais, a gente tem menos recursos para pesquisa, e o que eu faço é pesquisa básica, então, é um pouco desanimador, mas nós vamos tentando superar os problemas, e tocando para frente aí, eu tenho muita formiga ainda para organizar, diante do tempo que nós coletamos com várias pessoas que passaram pelo meu laboratório, Fábio, a gente tem publicado junto, estamos, inclusive, com publicações aí engatilhadas, e é isso, vamos tocar, vamos tocando e ver o que a gente pode ainda fazer pela biodiversidade brasileira. Bom, em princípio, a minha desculpa eu me estender, mas era só um preâmbulo, um preâmbulo, quase ocupou o tempo dele lá todo, e eu, enfim, vamos ouvir um pouco vocês. Tem, tem, a Jaqueline Tavares, falou aqui, está adorando as suas palavras, né, Ana Beatriz Cordeiro, falou que está estagiando no Museu Nacional, está criando garotas. Beleza. Comiga, porém, meu orientador é do laboratório de ortópter, gostaria de saber se você tem alguma dica para dar para ela, agradece. E aí vem uma dúvida minha, eu sempre faço algumas intrusões, algumas interferências, até baseado naquela conversa que a gente teve sobre o projeto, e eu fiquei martelando sobre isso, hoje, e aí você complementando, hoje falando sobre a questão da genética, eu queria, se eu pudesse falar um pouco, até você já respondeu que você tem que manter esse material, até porque a expressão anatômica dele, a expressão morfológica, ela vem da questão genética, mas assim, uma possibilidade de um novo, um novo sistema de classificação mundial, como é que fica a importância dos tipos, principalmente o resgate desses tipos, uma vez que, usando as suas palavras, a maioria desses tipos estão preservados em museus internacionais, e não aqui nos museus, as espécies brasileiras, o que ocorre aqui no Brasil, acabam sendo depositados na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e por aí vai. Isso. Boa pergunta. Desculpa, eu só não entendi a pergunta, essa sua pergunta, mas eu tinha uma outra pergunta antes, eu entendi, que meio que falhou um pouco. Na verdade, assim, em relação à questão genética, como é que fica a importância desses tipos, quando, se a gente cria, se a gente não, se um dia for criar um novo sistema, de classificação. Entendi, entendi, eu não, a minha, o meu questionamento era sobre alguém, algum participante que tinha feito uma pergunta, mas a gente pode, se anotar, a gente pode falar. se você teria alguma dica para dar para ela sobre gavetas de formigas, que ela está trabalhando lá no Museu Nacional. Gavetas? Não entendi bem, de repente, ela vai escrever aqui, ela tira essa dor. Primeiro, então, depois a gente pode, com certeza, fiquei muito feliz de saber que tem uma pessoa participando que está no Museu Nacional, eu tenho muita saudade do museu, e, nossa, eu chorei muito aquilo que aconteceu com o museu. Mas, William, a sua pergunta é muito pertinente. A minha experiência, na verdade, é mais limitada, para responder a sua pergunta, às formigas. Bom, é fato, é fato que os tipos da nossa fauna, e vou focar nas formigas, eles estão depositados em museus fora do Brasil. A maior quantidade de tipos que a gente tem hoje, de espécies brasileiras, está no Museu de Zoologia da USP. Lá, o Museu de Zoologia da USP tem uma grande coleção de menóperos e talvez a maior coleção de formigas, porque o Museu de Zoologia, a USP, comprou as coleções do Frei Walter Kempf, que, por sua vez, ficou com a coleção do Frei Borgmeier, dois grandes mirmecólogos, que descreveram muito da nossa fauna de formigas e mantiveram os tipos aqui e mandaram parátipos, quando disponíveis, para o exterior. Mas, lamentavelmente, o Brasil foi, vou dizer assim, foi colônia há muito tempo. Então, os anos 1800, início do século XIX, meados do século XIX, onde ocorreu uma explosão de gente interessada em formigas, esse pessoal era todo europeu. Então, eles faziam expedições, levavam o material para lá e, assim, tinha suíços, alemães, franceses, italianos, só para falar alguns, ingleses, e que essas coleções, então, foram levadas para a Europa. E essas expedições levaram e formaram essas coleções na Europa. E muito dessa fauna era nova e foi descrita por esses pesquisadores. Eu já vou chegar lá na questão de o que a gente faz com os tipos. Esses tipos, eles estão fisicamente lá, se comparar, eu nunca fiz esse levantamento, mas se comparar, talvez a gente tenha, ainda hoje, mais tipos fora das espécies daqui do que dentro, mas o fato é que agora tem um site chamado Antweb em que eles, com um esforço muito low, e que eu sou muito grato, porque afinal de contas é a nossa fauna, eles fotografaram num sistema de automontagem, que é um sistema de microfotografia em estereoscópio, microscópio em estereoscópio, e que as imagens são muito boas. De maneira que dá para você ver bem, muito, muito detalhe da morfologia dessas espécies que foram descritas. e eventualmente existe até a possibilidade de você melhorar descrições, porque muitas descrições originais das espécies são sucintas, talvez até por falta de equipamento lá na época, em 1800, imagina o microscópio que a gente tem hoje para fazer essas fotos, e o microscópio que, por exemplo, o Frederick Smith ele tinha um microscópio lá de 1850, então 1840, então eles tinham menos recursos. Então, essa base de dados ela está disponível, ainda falta, eu tenho percebido, eu tenho pesquisado bastante lá, e essa fauna, essa base de dados ainda tem, ainda carece de alguns, alguns tipos foram perdidos, outros a gente vê muito detonados, e ainda assim eu acho que é isso aí, tem que, mesmo que esteja faltando a cabeça do bicho, até o corpo é o tipo que está lá, conseguiram, inclusive, nessa base de dados, incluir as bibliografias em PDF, então isso é um outro esforço maravilhoso, porque eu tenho um arquivo no meu laboratório que é lotado de separatas, dos trabalhos de descrições originais, algumas são separatas, mesmo que eu consegui separata de 1800, ainda original, e muita xerox, né, e era muita, a gente tinha muita dificuldade de ter acesso às descrições, e agora tem o tipo, tem a descrição, poxa, eu acho que eu estou muito, porque sabe aquele negocinho, não querendo me fazer de melhor que ninguém, mas eu sou aquele Jedi que já está, já está partindo, daqui a pouco eu vou partir, eu quero que venham os outros Jedi, e nesse aspecto, tem aí um Jedi sentado aí, tem o Fábio, tem o Rodrigo Feitosa, que eu não posso deixar de mencionar, o grande Rodrigo Feitosa, que está no Paraná, tem o Bácaro, tem o grande Bácaro, que está no Amazonas, então nós temos os Jedi interessados em formigas também, espero que esse número cresça, porque a gente tem ainda muito trabalho para fazer, mas não fizemos, ainda tem muita coisa para fazer, das 13 mil espécies hoje, aproximadamente, que a gente conhece de formigas, falam em estímulo em 20 mil, ou seja, tem muita coisa para a gente descobrir, muita discussão para fazer em relação às próprias, a estrutura das classificações de formigas, e aí preservar esse material tipo é fundamental, e agora eu estou muito preocupado com manter essas imagens, entendeu, porque assim, eu acho que a gente deve começar a copiar isso, porque é livre, isso é legal, a Antweb, ela diz assim, desde que você cite a fonte, você pode, domine o público, mesmo porque é a ciência, então eu acho, esse pessoal, estou falando só da Antweb, tem outros, já tem a Antweb, tem a Antibase, enfim, tem vários grupos que estão trabalhando com essas imagens de formigas, então eu acho que assim, existem hoje técnicas não tão destrutivas, que o pessoal está conseguindo tirar DNA desses organismos, desses espécimes, e aí assim, tem um problema com essa questão da taxonomia e a taxonomia tradicional é criticada por isso, é porque a morfologia ela é um indicativo de um, né, de uma, ela tem uma informação que é um indicativo que você pode fazer uma hipótese sobre que aquilo seja uma espécie, então o meu trabalho é básico, é tudo em cima da morfologia, só que a morfologia ela, em termos de evolução, quando você vai falar de sistemática, filogenética, a coisa fica mais complicada, porque a morfologia, às vezes bichos que são de espécies diferentes, eles se assemelham, então existe uma crítica quanto ao uso, né, da morfologia para a gente determinar as espécies, mas nesse aspecto, se você se baseia na morfologia, é fundamental a manutenção dos tipos, a gente tem que ter os tipos preservados, independente se amanhã a gente vai mudar o sistema, agora estão, isso é uma outra discussão que é longa, falar na modernização da taxonomia que eu só comentei ainda há pouco, isso dá um outro longo, enfim, uma longa discussão. Temos aqui várias perguntas aqui, vamos lá, senão as pessoas vão acabar, tem tempo isso? Tem tempo? Teoricamente, até às 19 horas, a gente passa aí 10 minutos, 15 minutos, tranquilo. 19, isso tem um tempo, uma hora, mais ou menos. A gente pode, tá, beleza. Tão fechado assim, não. Por favor. Matheus Clemente, trabalhou lá com o Cleber Delclaro, eu acho que trabalhou também com o professor Presoto, você não me fala em memória, ele fala assim, excelente professor, como pesquisador de insetos sociais, foco em vespas sociais, sinta falta de obedece das revistas com nossos trabalhos, de inventários em diferentes ecossistemas. olha, Matheus, na Entomobrasilis não tem falta de interesse não, pode mandar que a gente avalie se é tudo o que a gente... Ah, na Entomológica Comuniqueixas da mesma forma, o Daniel tá aí, eu acredito que não tem essa discriminação. Cortou um pouco o que você falou, mas ele trabalhou com um trabalho ou trabalhou com um Delclaro? Isso, trabalhou com um Delclaro. Como é que ele chama? Tá cortando um pouco o seu... O Matheus Clemente, isso melhorou aí. Então, Matheus, primeiro, meus parabéns. Poxa, trabalhar com vespas é um grupo que eu também acho fantástico, eu acho, às vezes, eu fico... É porque quando a gente fala em formiga, é formiga, formiguinha, formigão, se ele é amarelo, preto, vermelho, às vespas é a mesma coisa. As pessoas, tudo é uns marimbondos, aí tem um marimbondinho, um marimbondão, mas se você parar para olhar numa floração, assim, e começar num dia de sol de manhã, eu adoro fazer isso, e ficar olhando a quantidade de vespinha que aparece, eu não sei, é véspera, não sei se ele é de véspede mesmo, né? E eu estou falando de véspede, da família dos vespídeos. Tem uma quantidade de vespídeos que as pessoas acham que é tudo igual, eu olho para eles, acho eles lindos, é que eu não tive tempo, né? Que eu tive... Ainda estou aprendendo sobre formiga, então não tive tempo de me dedicar às vespas, mas meus parabéns, e eu concordo com ele, essa questão dos inventários faunísticos, vespas, abelhas, as próprias formigas que a gente diminuiu um pouco, eles são super necessários, porque com esses inventários a gente descobre mais da nossa biodiversidade. é através desses inventários que nós vamos ter cada um no seu grupo, ele com vespas, o pessoal que vai para as formigas, enfim, qualquer outro, estou falando insetos e outros organismos, pássaros, é através desses inventários que a gente vai descobrindo a biodiversidade, que a gente vai encontrar espécies ainda não descritas, e isso é bastante importante, nós temos uma biodiversidade incrível, e paradoxalmente, nós não temos os recursos que o pessoal que não tem a biodiversidade, falei dos europeus, dos próprios norte-americanos tem menos biodiversidade que nós, esses caras têm dinheiro e não têm biodiversidade, a gente tem biodiversidade e não têm dinheiro, não é um paradoxo lamentável, mas a gente tem que ir quebrando o galho, porque a gente não tem que nem o negócio, nós somos brasileiros, a gente não desiste, aí tentava fazer, mas eu encorajo muito e dou os parabéns aqui ao Matheus, e não desiste não, Matheus, porque a gente, isso não é possível, vai mudar, em algum momento a gente vai voltar a crescer, sabe, e eu acredito na ciência, e fiquem em casa para falar em ciência. O Vitor Quintas, que também é do Museu Nacional, ele fala aqui em cima que é do Museu Nacional, ele pergunta o que você acha sobre algumas situações que ocorrem em relação a trabalhos que são criticados por terem apenas caracteres morfogênicos? Acho que já até responde. Deixa eu ver se eu consigo ler, porque está cortando, você está me ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? As pessoas estão ouvindo bem? Acho que... eu... eu, a minha está cortando, como sempre. É, eu estou... É o Vitor Quintas. Isso. Aluno do Museu aqui, doutorado em zoologia. Boa, beleza, parabéns. professor Antônio, tudo bem? O que você acha sobre algumas situações que ocorrem em relação a trabalhos que são criticados por terem apenas caracteres morfogênicos? Isso, Vitor, é exatamente essa questão do... do que eu acabei de ler aqui. vou repetir a frase do doutor Bicudo. Diz-se, inclusive, que está um tanto fora de moda a taxonomia, essa que a gente usa a morfologia, e esse homem, eu note que ele é da área de... ele é... ele é botânico, Ele é da área de botânica. E diz que é a menos valorizada, né? Da... até pelas agências de fomento, né? Porque acham que isso que a gente faz é pouco. E usar morfologia, né? Diz-se, ah, não, agora o negócio é usar DNA. A gente tem que parar para pensar, acho que eu comentei, desculpa eu ser repetitivo, eu vou só repetir uma coisa também. Se você vai descrever uma sequência de DNA, você tirou isso de algum organismo. Aí o que você faz? Você mói o organismo todo, joga ele fora e fica com a sequência e depois como é que você prova, né? que a morfologia tem que estar ligada ao... Desculpa, o DNA tem que estar ligado a uma morfologia, até porque o nome que você vai usar, se continuar usando a nomenclatura científica como ela está até hoje, esse nome vai ter que estar ligado a um exemplar. Então, eu acho que é meio absurdo, eu respeito muito, acho que em algumas situações o uso do DNA é fundamental em espécies crípticas, sabe? Fazer estudo de populações, A diversidade genética de populações, grau de parentesco, né? Inclusive, dentro da mesma espécie, sabe? Aí a gente vai encontrar diversificação, como a gente encontra morfológica, obviamente a gente vai encontrar essa diversificação também genética. genética. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas é isso, eu acho que é... Por que que não a gente tem... A gente vai usar, vai continuar usando caracteres morfológicos, inclusive, para a descrição das espécies. Agora, como eu já comentei também, tem uma discussão muito grande, né? Coisa absurda, morfologia contra DNA, onde já se viu isso? É uma coisa meio doida, eu não consigo entender essa discussão, sabe? Como que não... eu não sei como não consegue entender a importância da morfologia. Não sei se te respondi, mas era isso. Maí, você... E aí, você continua me ouvindo ou está ruim a minha... Melhorou? Agora melhorou bem. Pode ser... Com a minha conexão aqui. Bom, mas vamos lá. Tem mais perguntas aqui. A Ana Beatriz, ela voltou aqui a explicar o que ela estava falando aqui. Pelo que sei, não tinha nenhuma gaveta entomológica de formicídeo. O formicídeo... Como sou apaixonada desde sempre por formigas, meu orientador está me ajudando a criar uma. Mas ninguém... Oh, beleza. Queria saber se você, como mimicólogo, teria algumas informações que nós talvez não tenhamos pensado ainda. E aí, aproveitando o gancho, pegar aqui o Fábio Souto, que foi a primeira, eu acabei pulando. Pensando que a taxonomia sistemática ajuda na indexação do conhecimento e que as mudanças na classificação são constantes com a taxonomia filogenética, podendo gerar perdas de conhecimento, a classificação das espécies poderiam ser realizadas sem estar atrelada com estudos de parentescos evolucionário? Exemplo. Indivíduos foram coletados e identificados como do gênero X em uma publicação, mas o gênero foi posteriormente dividido em três gêneros. Não saberemos a qual dos novos gêneros os indivíduos pertenciam. Então, eu não sei, vou responder, estava na ordem, eu, a Ana Beatriz, que fez a pergunta sobre o museu, eu tenho também uma resposta para o questionamento dela, mas a questão, vamos primeiro à questão do Fábio, então, nós sofremos isso, nós publicamos, o Fábio foi o autor do trabalho, nós publicamos um trabalho sobre formigas do Pará, e aí eu identifiquei, peguei a chave, a chave que eu dispunha na época, aí fiz aquele negócio que aquilo fica na gaveta, fica um tempo, enfim, eu usei uma chave, não fui olhar lá, mudaram, mudaram os gêneros, aí assim, o nome da espécie, ela, você consegue rastrear, estrear, porque o nome, mesmo que o nome, o epíteto específico, mude de gênero, ele leva o autor, por isso que é importante o nome científico carregar o autor do epíteto específico, inclusive o ano, porque aquilo dá uma informação, e eu não sei se aqui todos sabem, que nomes científicos em que ao final do epíteto específico abre um parêntese, vem um nome do autor, vírgula, um ano da publicação, fecha parêntese, esse parêntese quer dizer que aquele nome, que é o epíteto específico, foi descrito originalmente de um gênero que não aquele em que ele está aparecendo ali agora. Então dá para rastrear isso, né, e por exemplo, a gente teve um gênero chamado paquicôndilo em formiga, em que ele tinha vários gêneros, vadeura, termitópone, juntou tudo em paquicôndilo. Aí depois alguém foi lá e falou assim, não, não, separa, e não separou nos mesmos, não voltaram, então é uma loucura, isso é uma coisa da taxonomia mesmo, e aí a gente com o tempo vai ficando cascudo e vai acostumando e vai aprendendo, mas isso é um rolo, inclusive, para organizar as coleções, e aí vem a questão da Ana Beatriz, que já dou aqui os parabéns de ela estar lá, tem um, como eu já falei, tem um amor todo especial pelo Museu Nacional e fico muito feliz, mas ela ser apaixonada desde sempre por formigas, que eu também, essa paixão, adquiri lá no Museu Nacional, e quando eu era criança eu gostava de ver as formiguinhas assim, mas não, era criança, como pesquisador que eu me encontrei com as formigas lá. E, assim, como eu comentei também no início, eu trabalhei logo de 83 até 86 no Museu Nacional, organizando a coleção de menota, e nós tínhamos dois armários de gavetas de formigas que, segundo, eu nunca mais voltei, não é assim, depois do incêndio, eu só de pensar me dá um, sabe, eu não voltei no museu, mas eu soube e eu, pelo que, onde ficava a coleção, pelo que eu vi lá, toda essa coleção foi queimada. Mas, Ana, uma coisa que eu vou, assim, eu vou até, isso está gravado, vai até aparecer no YouTube, você falou, eu vou fazer, então, aqui uma declaração que vai ficar gravada, que a minha ideia, não, e o meu plano é fazer uma coleção de duplicatas do que a gente tem na coleção Costa Lima das formigas, eu posso responder pelas formigas, né, para doar para o museu, porque, assim, para recomeçar, né, uma coleção de, pelo menos, de formigas é o que eu posso garantir, porque eu tenho bastante, muitos exemplares duplicatas de espécies, né, então, assim, eu só estou, você tem que ter um pouquinho de paciência, alguma coisa eu já até tenho que poderia doar, né, mas, assim, ainda, eu estou revendo toda a coleção e exatamente com esse problema que o Fábio levantou com relação a mudanças nomenclaturais, eu estou revendo tudo, agora eu tenho Pseudomir Messine, a subfamília das formigas arborícolas, né, então, eu tenho, por exemplo, Pseudomir Mextermitares, que é uma espécie que me edifica no solo, uma exceção, né, dentro do gênero Pseudomir Mex, eu tenho exemplares, tenho de tênus, alguns, tenho outros, alguns de gráciles, tenho, eu tenho alguns exemplares já de que, assim, já estão revisados, e agora eu estou com os ponerínios, que eu sei que eu tenho muito material, então, vocês vão ter em breve uma coleção, né, uma gaveta, vai dar mais, vai dar alguma, sei lá, não vou chutar, sei lá, umas quatro, cinco gavetas, talvez, de formigas, tá, mas eu não posso nem dizer, com certeza vai ser quatro, pode ser mais, talvez, não sei, mas a gente, eu tenho esse, eu tenho essa como minha missão, né, contribuir com a coleção, né, refazer a coleção do museu como iniciativa de muita gente, aí a minha também é. Maier, beleza, acho que não sei se te respondi, parabéns também, por estar nessa luta das formigas, e no Museu Nacional. Maier, quando eu soube da notícia do museu, eu logo entrei em contato para doar todas as minhas, as formigas que estão comigo, do meu pós-doutorado, na época foram 20 mil e poucos espécimes, e eu também, para a Ana Beatriz, eu disponibilizo, é, todo esse material, obviamente, nem todo o material está identificado, né, o que eu tenho identificado que pode ser, é, disponibilizado, pode ter certeza que, é, pode contar comigo também, que vai ter, é, esse material. Então, a gente pode fazer um esforço de tentar identificar e juntar nesse pacote, né, e aí vai, aí vai ser bem mais, assim. Passar a pandemia, eu vou para a rural. Passar a pandemia, vou passar a pandemia, eu vou voltar a rural, vou identificar esse material. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho ido, assim, só que eu, eu vou me, com muito cuidado, né, quando não tem ninguém, aí, enfim, eu tenho frequentado, o Instituto. Vamos lá. o André Almeida, é, professor, o que o senhor acha sobre a descrição de espécies apenas com base fotográfica, sem que haja deposição de um espécime tipo? Faço mestrado lá no Brasil Nacional também. É, cadê, deixa eu encontrar ele aqui, André, né? Então, André, eu acho isso bem complicado, viu, André Almeida está aqui, eu acho isso bem complicado descrever uma espécie e ter, não ter o exemplar. Olha, nem sei, agora eu recebi, acho que eu, uma semana ou duas, de um colega da zoologia, lá da Rural, eu recebi a mais nova modificação no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Eu confesso que eu não lembro se isso tem, tem essa possibilidade de descrever uma espécie com base num, numa fotografia. Mas existe uma coisa chamada icnofóssil, que é com base impressões de fósseis. Então, por exemplo, tem uma saúva, um artigo chamado Ataiknos Quensley, que foi descrito com base em câmaras fossilizadas. E eu, na verdade, eu nunca vi onde está esse, como é que é esse tipo, entendeu? Eu não sei, está aí, é uma boa pergunta que cabe uma consulta ao código, que eu confesso para você que eu não abro o código já tem um tempo. As últimas espécies que eu descrevi foi em 2007, acho que foi as últimas que eu descrevi. Então, não tenho olhado o código. Mas eu acho que fotografia pode ter algum problema, sabe? Não posso te garantir, não. Era isso? Maíra, você está me ouvindo? Agora ficou melhor. Eu estou te ouvindo. Estão ouvindo o que eu estou falando? Estão ouvindo, sim. O meu microfone é que está com problema. Eu abri o meu microfone no celular e agora vamos lá. Tem o Matheus Clemente falou, estamos atualmente fazendo um grande trabalho de correções da lista e coleções do México e Guatemala. No entanto, há três taxonomistas da década de 70. Discordar das identificações gerou uma grande bagunça. Não sabemos se são as mesmas espécies ou cada um considerou grupos diferentes. Talvez mais de um terço das 70 que levantamos sejam sinonimes. Olha, é um rolo taxonômico que vocês têm. Isso é bastante comum. eu tenho visto nas coleções, que é uma experiência com formiga, essas discordâncias, sabe? Às vezes você olha e fala, pô, mas não pode ser. Isso é uma outra coisa importante, as etiquetas de identificação com o nome de quem identificou. Não baixa só o nome científico, nome genérico e epíteto específico. o ideal é que a identificação seja acompanhada do nome, do sobrenome do especialista e normalmente o pessoal ainda coloca o ano. É porque, veja bem, uma identificação minha lá de ata bisférica de 1983 quando eu comecei para 2020 tem uma diferença, entende? Porque a experiência com o tempo vai ficando mais seguro. então eu vi do próprio Frei Walter Kempf na coleção do Museu de Zoologia não identificação errada, mas bichos que estavam como subespécie e aí ele mesmo, Kempf, já tinha feito a revisão e tinha elevado aquela subespécie à espécie e ele, acho que ele esqueceu da etiqueta lá ou não teve tempo, acho que ele esqueceu mesmo, porque era tanta formiga que ele esqueceu. Então tem muito, isso é coisa de detetive, viu, Matheus? É, tem que, e é isso aí, tem que ver também esses especialistas, taxonomistas da década de 70. Quem são eles, eles têm, tem que ver os trabalhos deles, as publicações e ver o que que eles escreveram sobre essas espécies. Hoje, eu não sei, vocês, eu não lembro, isso era de que bicho, era, Matheus, o Matheus trabalha com formiga também, não, eu não lembro, o do Vespib social, que trabalha com... É, Matheus já passou por dia. Bom, aí tem um, é... Pode continuar, desculpa. Tem que ver, né, esses trabalhos que são pessoas que descreveram bem, se era assim, como é que eles eram citados, porque para Vespas, eu não sei, mas para formiga tem essa base, hoje que a gente pega em PDF, os trabalhos originais de mil, não, eu tenho o sistema Naturi de Lineu em PDF, 1758. Então, é fundamental, gente, uma outra coisa, só aproveitando aqui essa questão da pesquisa em si, é um problema, hoje tudo está em inglês, que eu acho, nenhum problema, mas é curioso, porque me obriga a escrever em inglês as coisas que são aqui do Brasil. Eu, para fazer a minha parte de taxonomia, eu acabei, eu estou parindo o alemão, é uma coisa terrível, ler em alemão, tal, então, traduzir o alemão é barra pesada, mas eu tenho que ler francês, italiano, inglês, espanhol, até no grupo que eu estudo, que é o São Zatini, hoje eu estou diversificando mais formigas em geral, tem uma descrição de uma espécie em esperanto. Então, assim, quem vai lidar com a taxonomia, tudo é que eu escrevo em inglês daqui para frente, que eu até, a minha primeira espécie de escrita, eu escrevi em português só de raiva, só de implicante que eu sou, sabe, que eu era mais jovem, mas já era ranzinza. tem que ler o inglês dos caras, francês, italiano, alemão, eles vão, se quiser ler a minha descrição, eu leio em português. E eu publiquei no Boletim de Entomologia Venezolana, podia ser em espanhol, mas aí eu fiz questão de falar com os editores, que quando eles souberam que eu era aluno do professor Cicinato, os dois editores eram ruralinos, eles tinham feito agronomia na rural nos anos 50, por aí, eu estava nos anos 90 na Venezuela. E aí eu expliquei para eles, não, mas por que eu tenho que ler João, tenho que ler, posso publicar em português? Aí eu falei, só, eu não posso nem falar que não teve um trabalho, porque teve um trabalho que nós aceitamos em português, então já tem essa jurisprudência, você pode escrever, por que você não escreve em espanhol? Eu falei, não, quero escrever em português. Tá, então beleza, aí eu escrevi em português, só para dar, também, né, tem que ler em português, eles que leiam também, né? O Maê, tem uma pergunta da Jaqueline, sou nova na área da entomologia, né, da taxonomia, estou trabalhando no mestrado com um grupo de perceveja, gostaria de saber se poderia indicar as melhores revistas que sejam de taxonomia ou que a CEI trabalhe por descrição de espécies. Ah, então, hoje, eu acho que a zootáxa é, assim, uma das melhores em relação à taxonomia, a zootáxa é especializada, eu, se for mandar alguma coisa para publicar, além da Antomobrasilis, que eu vi que agora, eu entrei no site, tem como, a gente tem o negócio do Zobank, essa questão, tem essa, a zootáxa, eu acho que é, no exterior, ainda, a revista que é mais indicada, tá, eu não sei, tem uma, tem uma pesquisadora, não sei se você, vou falar, mas eu já sei, a Jocélia Grácia é uma pesquisadora da URGS, lá do Rio Grande do Sul, se você botar Grácia, né, é Grácia, Jocélia, Jocélia Grácia, você vê lá onde ela publica, ela também publica em Percevejos, então, e ela, até a última vez que eu fui alguma pesquisa, ela estava ainda ativa, eu não sei como está hoje, né, porque não é, eu não pesquiso sobre os Percevejos, a taxonomia, mas assim, a zootáxa é uma, que eu já posso indicar, que ela é para todos os grupos, e essa, procurar o que, onde os especialistas estão publicando, né, e assim, a gente tem revistas brasileiras também, né, mas assim, hoje tem esse negócio que tem que publicar com melhor qualidade, que tem que ser indexado, que tem que ter esse, JCR, que não é, tem um monte de, tem um monte de detalhe para, para você levar em conta, mas acho que a, é, zootáxa em princípio. Tem uma questão, aliás, tem uma pergunta em cima da zootáxa, que é do Rodrigo Aranda, mas antes disso, eu recebi o JCR de 2019, e não consta a zootáxa, a zootáxa não tem, não aparece lá como um fator, como um fator de impacto, né, que é o jornal citation report. Sim, é o JCR. Então, agora eu estava em reunião. A zootáxa foi suspensa do Daniel Fernandes de São Luiz. Então, eu estava em reunião do departamento, do conselho da unidade, e o colega professor da zoologia, o professor Hélio, o professor Hélio é especialista em anfíbios, e o professor Hélio mandou essa no nosso, a gente vai na reunião, agora reunião virtual tem isso, né, a gente está aqui na reunião, ao mesmo tempo, abre do lado da tela, tem o WhatsApp, ele me mandou exatamente falando, que eu não consegui ler, porque aí eu, né, terminei a reunião, já vim, ele acabou de me mandar isso, dizendo a nossa querida zootáxa foi retirada do JCR, me rebaixaram, olha, o segundo Daniel, tem isso, fala, o segundo Daniel, por conta de self-citation, mal-citação. É, até, mas isso, cara, mas isso é meio difícil, sabe, assim, é, eu vou falar uma coisa, tem essa polêmica do ministro aí, né, é, eu acho que doutorado não tem como, cara, você não defendeu sua tese, eu lamento, ministro, mas, ó, não dá não, não tem o título, cara, não tem o título, assim, a sua tese pode ser horrível, não, a minha não acha que ela tem essa melhor das, das teses, não, mas acontece, foi aceita pela banca, entendeu, então, eu, talvez, assim, eu gostei mais do que eles, mas eles gostaram o suficiente para aprovar minha tese, eu tenho meu título. Agora, quanto à questão da do mestrado, gente, olha, eu não sou, eu não estou aqui político, eu sou, nessa, nesse aspecto, eu sou político, a partidário, eu não sou a político, eu sou a partidário, é, eu acho que aquele negócio do mestrado é complicado, porque, sabe, se ele defendeu, e a banca aprovou, e teve um orientador, e a gente cita mesmo, a gente cita, o senhor não pode, assim, você dizer, eu falo assim, ó, uma descoberta do William, né, Rodrigues, e eu, e eu não citar ele, aí é diferente, se eu fizer isso várias vezes, uma distração, não devia, assim, aí, você pega exatamente a mesma frase, mas eu não sei até que ponto vai, quer dizer, vai inviabilizar o, o cara já recebeu o título, é meio um direito adquirido, e aí foi uma banca, se teve banca, eu não sei, então, essa questão de autocitação, é, aí os caras vão citando mesmo, que a gente já usa revista, né, eu, eu acho que uma coisa, assim, me incomoda mais, sabe o que que é, é, de um tempo pra cá, é, eu não sei, meados do, da década passada, pra cá, nós estamos passando por um fenômeno muito, esquisito, vamos chamar assim, é que, nossa revista, por exemplo, a Revista Brasileira de Biologia, era uma revista conceituada, que a gente podia publicar em português, que os nossos alunos liam em português, inclusive, minha aula de sistemática filogenética, eu tenho artigos científicos, que eu mostro para os meus alunos, de primeiro período, que está em português, ano 2005, 2006, está em português, quando ainda era a revista brasileira, de entomologia, e era essa revista com nomes brasileiros, a brasileira de biologia, por exemplo, a Brazilian Journal of Biology, e obrigando a gente a escrever em inglês, aí falam assim, pô, eu vou escrever em inglês, tudo bem, a Brazilian Journal of Biology tem impacto, mas se eu vou escrever em inglês, eu vou mandar para uma revista, que tenha mais impacto no exterior, aí você manda para eles, aí eles falam assim, ah, o seu trabalho tem mérito, mas é muito regional, publica na sua revista, pô, mas se eu vou publicar na minha revista, eu falo, então vou publicar em português, cara, entendeu? Então, tem umas coisas assim, que sinceramente, e aí que é o seguinte, se o trabalho é bom, e o cara quer ler, eu não tenho que ler o inglês, e se o trabalho for em francês, eu tiver que ler, moçada, eu vou, nem que eu tenha que traduzir, palavra por palavra, eu vou traduzir, vou ler aquele troço, é fundamental para mim, então a ciência se faz assim, mas não, enfim, hoje é inglês, inglês, a gente traduziu toda a nossa, as revistas todas, não é só a Entomobrasilha, é tudo, 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 tudo agora em inglês. O Rodrigo, ele fala o seguinte, em relação a revistas especializadas na taxonomia, como os autáquicos, por exemplo, geralmente tem acesso restrito, e nem todas as instituições têm acesso liberado, não seria um problema para a disseminação da prática taxonômica dentro da academia, diante da sua importância, qual a sua visão sobre isso? Essa é a sua pergunta, eu estava procurando, é quase no final aí, subindo um pouco, antes do Daniel, antes do Daniel, Jaqueline Tavares, Rodrigo, eu vou responder a sua pergunta, sai errando, joga o dói lá, baixa o artigo, e está tudo certo, desculpa, eu sou open access, você paga pela publicação, e ainda tem que fechar essa publicação, é complicado. Você está falando, é o Lauro Neto? Não, não, é mais em cima. Daniel Fernandes? Rodrigo Aranda. Rodrigo Aranda. Boa noite, eu estou no início. Ah, então, foi essa, mas era sobre isso que eu estava falando, que a zootáxia, geralmente, tem acesso restrito, nem todas as instituições têm acesso, ah, é, tem isso também, não seria um problema para a disseminação da prática, estou no nome, dentro da academia. É, então, aí, olha só, Rodrigo, ainda tem, é, é isso e mais, eu acho que uma outra coisa que a gente está passando, uma dificuldade muito grande, como eu comentei, eu, o meu laboratório tem carências, de recursos financeiros, e agora a gente tem que pagar as publicações, e aí você paga a publicação, aí o cara, aí o cara ainda, não, não libera o acesso, ainda tem essas coisas, então, eu acho que isso é um absurdo, sabe, virou, assim, uma coisa muito comercial, sabe, assim, unida a essa questão de que, ah, você faz aí inglês para eu poder ler, me facilita a minha vida, né, você escreve inglês aí, publica na sua revista, então, manda para cá, mas paga, né, e, está bastante difícil, e essa questão, ela é, é agravada pelo problema do que, as pessoas, muitos editores, ainda tem aquela questão de você ter que pagar, para alguém revisar o inglês, já que você não é de língua inglesa, é, olha, a minha visão sobre isso é que, cara, está cada vez mais difícil, eu faço uma analogia para aquele negócio de saltar em altura, que você vai lá, eles botam o sarrafo numa altura, aí você faz com muito esforço e salta, aí conseguiu saltar e bota mais em cima, e cada vez mais em cima, eu, assim, eu estou em final de carreira, eu fico pensando para o de vocês, caramba, vai ficando cada vez mais difícil, mas, repito, de novo, isso não é um desestímulo, a gente tem que superar, e, enfim, tentar, né, fazer, sinceramente, não sei bem o que, tentar superar a altura que coloca o sarrafo cada vez mais acima, né, testando a nossa capacidade de superação. É, tem uma questão em relação à publicação em inglês, existe uma pressão muito grande da CAP, existe uma pressão muito grande até dos próprios programas de pós-graduação, para que os seus pesquisadores publiquem revistas B1, A2, A1, e só se consegue o B2 para cima, se você tem publicação em inglês e é indexado dependendo da área, obviamente, indexado no JCR, ou seja, você tem um fator de impacto, que não é fácil conseguir, aí tomou o Brasil e já tentou duas vezes, e, como a gente diz no jargão, tomou tinta, e fica dois anos aguardando, e agora, em 2020, nós solicitamos de novo, e aí, por isso, a questão de publicar em inglês, somente por isso, eu não sei se no futuro a gente possa publicar bilíngue, não sei, existe até essa possibilidade, publicar os dois, o mesmo artigo em português e inglês, e aí eu acho que seria perfeito, seria fantástico, você deixa a possibilidade de quem não entende inglês poder ler em português, e quem quer ler inglês, os estrangeiros, os americanos, os europeus, etc., que dominam a língua, até os brasileiros que querem ler inglês, vão ler esse artigo em inglês, e uma outra questão é que, assim, conseguir entrar para o Web of Science é a mesma coisa que acertar na loteria, porque não é só publicar em inglês, tem que ter editores internacionais, avaliadores internacionais, isso é bem complicado. Então, William, é como um clubinho, tipo um clube, aquele clube que você pode, eles vão te deixar entrar ou não, eu imagino o que é o trabalho dos editores e a gente vencer isso, tá? É complicado, é mesmo? Isso. Mas eu acho a sua ideia boa também, essa questão de bilíngue, porque eu fico assim, meus alunos de primeiro período, e eu dou aula até o terceiro período da graduação, muitos ainda não têm condição de, eles não conseguem, já tem um grupo, sei lá, de 25 leem inglês, mas eu não posso dar um paper em inglês e forçar a barra que os caras leiam, sabe? Muitos têm um pouco de dificuldade, até quando chegam na faculdade, para entender o português. Agora, eu acho que essa questão da, já com relação a isso que você falou, de publicar em português e inglês, acho que a gente devia dedicar mais a treinar, escrever em inglês, desculpa, escrever em português. Um português bem escrito, você, com os tradutores que a gente tem hoje, está cada vez melhor. Eu me lembro que eu traduzia com o dicionário físico, o alemão, alguns anos atrás, eu traduzia palavra por palavra e aí chegava no final, não fazia ser o menor sentido. Eu sei que a palavra é essa, mas aí agora você bota, tem que dar uma ajeitada, mas se você bota no tradutor, já dá para, entendeu? Muita coisa assim, algumas palavras eu conheço, que eu já venho lendo há tempo, mas assim, hoje os tradutores melhoraram, mas ainda assim você tem que submeter aquilo que veio traduzido, porque aí você vai, traduz, aí testa, aí os três coisas aqui, como é que às vezes uma frase, porque muitas, a linguagem técnica, ela é muito repetitiva, então assim, quando você escreve, às vezes você acaba acostumando, nem a questão de dominar o idioma, é a questão do costume da experiência, escrever aí, mas eu estou muito desanimado, sabe, de ficar escrevendo em inglês, enfim, vamos ver, ainda tem um tempo aí, não vou aposentar agora, ainda vou ficar perturbando o tempo. Bom, Maíra, a gente já está aqui às 19h15, né, eu acho que a gente atendeu aí o objetivo, queria agradecer a sua participação, obviamente que eu não posso deixar de falar sobre os nossos apoiadores, né, se não, me tiram a verba, mentira, tudo gratuito. Então, eu queria dar alguns recados, né, para o pessoal aí, lá no site do evento, a gente disponibilizou os números do evento, né, o número de inscrições confirmadas, inscrições ainda não pagas, inscrições que foram habilitadas, não habilitadas, e por aí, então, a gente, em julho, a gente não terá o webinar, até porque a comissão vai ter um tempo aí para poder organizar o evento, vai acontecer no dia 15 e 16, né, também aqui na, pelo Go Crunch, então, vai ser um evento, vão ser duas tardes, são duas tardes bastante produtivas, produtivas, né, para que a gente possa trabalhar aí a questão, em função do que ocorre hoje, né, na área de entomologia, a publicação na área de entomologia. Então, esse evento, ele tem, é promovido pelas revistas Entomobrasilis, Entomológico, Neotrópico Entomólogi, e Revista Brasileira de Entomologia. Nós temos o apoio institucional da AVEC, a Associação Brasileira de Diretores Científicos, inclusive, a palestra da abertura será com o professor, Sigma Road, que é o atual presidente da AVEC, temos o apoio institucional da Entsoft, né, Sistema Demand, a Métodos Construir Ambiental, que vai fornecer os indicados, a Sociedade Entomológica do Brasil, vem, está apoiando a gente, a Embrapa Acre, e o blog, né, e o Instagram lá do Acrosmit, também tem apoiado a gente. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, fique à vontade aí, para tecer seus comentários finais, e eu volto depois só para me despedir do pessoal. Tá, beleza, olha, eu fiquei muito feliz, né, mas hoje, fiquei muito honrado, foi um prazer muito grande, né, participar aqui com vocês, desse bate-papo, eu percebi, eu tentei acompanhando, enquanto eu ia falando, às vezes, não sei nem se eu me perdi, me desculpem se alguém ficou sem, sem alguma resposta, se a minha resposta saiu meio atravessada, eu ia tentando acompanhar aqui, né, nas postagens, e eu percebi que ficaram algumas perguntas, talvez, a alguém que eu não consegui responder, teve um, um participante, que falou de fulgorídeos, é o João, acho que é o João Vito, João Vito, é, da PUC, da PUC, é, minha irmã foi professora lá, ela aposentou na PUC do Rio Grande do Sul, e, aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, um e-mail, que, que, para contato, e aí, se precisarem, né, qualquer coisa, independente das perguntas que eu não respondi, se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição lá na Rural, né, agradeço, né, o interesse de vocês, as perguntas, é, eu fico muito feliz, né, de, assim, de estar tentando compartilhar um pouco da minha experiência, e estamos, estamos aí, estamos juntos, vamos manter, o isolamento, que na verdade, o distanciamento social, né, e vamos respeitar a ciência, porque a ciência é tudo para a gente, se a gente não der o exemplo, fica complicado, beleza? Valeu, gente, obrigado, hein, obrigado pela atenção, estou enviando aí, vamos ver se, não dá? Aí, ó, aí faça um contato, e eu respondo, assim que puder, tomei enrolado esse dia, mas, eu respondo. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, ela foi de grande valer aí, veio a somar aí ao nosso evento, nosso pré-evento, é o agente partizou de esquenta, né, é o hashtag esquenta, o IBEM, então, e de antemão, deixo o convite, vou encaminhar os links para o senhor, né, do evento, para que o senhor possa também estar participando aí, junto com a gente, do evento entre 15 e 16, tá bom? Vai ser um motivo de muita honra também, poder participar aí. Muito obrigado, gente, uma boa noite a todos, e até mais. Olha, eu vou parar a transmissão, mas vocês podem continuar, podem ir para, ter uma setinha do lado, vocês podem ir lá para o, o, sala, que é um lanche virtual, e vocês podem bater papo lá, à vontade. Eu, lamentavelmente, eu vou ter que me retirar, porque eu já tenho outro compromisso aqui, para cumprir. Um abraço. Mas estou à disposição mais uma vez, um abraço a todos e a todas. Tchau. Legenda Adriana Zanotto